O Papa disse hoje que não estamos sozinhos na luta contra o mal e que a vida cristã regenerada no batismo é um constante combate contra as ciladas do maligno. O sacramento do batismo foi tema das reflexões da catequese desta quarta-feira. Na terceira catequese sobre o batismo, o Papa Francisco destacou a força desse sacramento para se vencer o mal. Ele ressalta bastante isso, que nós, como somos inclusive ungidos pelo óleo santo, abençoados pelo bispo, nós somos libertados deste inimigo que é o próprio demônio. O Santo Padre explicou que a fonte batismal nunca se vai sozinho, mas acompanhado da oração de toda a igreja. Como recorda a Ladainha dos Santos, que precede a oração de exorcismo e a unção presbiterial com o óleo dos catecômenos. Por isso, o caminho dos catecômenos adultos é assinalado por repetidos exorcismos pronunciados pelo sacerdote, ou seja, orações que invocam a libertação de tudo aquilo que separa de Cristo e impede a íntima união com ele. Francisco ainda alertou, o batismo não é uma fórmula mágica, mas um dom do Espírito Santo, que admita quem o recebe a lutar contra o Espírito do mal, acreditando que Deus mandou o seu filho ao mundo para destruir o poder de Satanás e transferir o homem das trevas ao seu reino de luz infinita. O sacramento é um dom e quem o recebe assume um compromisso. O compromisso de todo batizado é principalmente rezar pelo próximo. Dentro da igreja, nós estamos ali também para interceder. Depois de sua reflexão, Papa Francisco fez um novo apelo pela paz. Dessa vez, pediu a todos que rezassem pela Coreia do Norte e Coreia do Sul, já que nesta sexta-feira, seus líderes terão um encontro. Santo Padre pediu a eles que sejam artesãos da paz. Ao povo coreano que deseja ardentemente a paz, garanto minha oração pessoal e a proximidade de toda a igreja. A Santa Sé acompanha, sustenta e encoraja cada iniciativa útil e sincera para a construção de um futuro melhor. Obrigado. Obrigado.